Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo de comprinhas pra vocês. Eu comprei algumas coisas pra casa, eu tô logo pra usar, então eu deixei acumular um pouquinho e vim aqui mostrar pra vocês. Tá tudo aqui em sacolinhas ainda. Eu espero que a iluminação e o som esteja bom. Porque o dia tá bem estável, tá bem escuro e eu tentei pegar o quarto que pega mais luz. Mas nem os passarinhos estão me deixando gravar hoje, então eu espero que não atrapalhem muito, tá? Eu comprei três coisinhas pra mim neste mês, eu vou mostrar pra vocês também e depois eu vou mostrar todas as coisinhas pra casa que eu comprei, tá? Pra mim, eu vou num casamento no final do mês e eu vou com o vestido que eu já tenho, então eu não queria gastar muito com o vestido caro. Só que eu queria dar um tchan nele, então eu comprei um colar pra usar junto. Eu comprei este colar aqui, ó. E eu acho que ele vai ficar bem legal. Depois eu até posso usar com outras coisas pra gravar vídeo pra vocês e tudo mais. Eu achei bem bonito. Eu tô vendo muita gente usar colares, pulseiras, nesta cor de material, né? E eu paguei R$16,90, então eu achei que eu paguei bem baratinho pra um colar tão bonito. Então eu vou usar e depois eu fotografo pra vocês a roupa que eu usar. Provavelmente eu vou gravar vlog nesse dia. Eu comprei também um vestido e um terno. O terno é este daqui, é um terno rosa, ele é de Oxford. Por dentro ele é um cetim. Eu comprei nas lojas Havan e eu paguei R$99,00. Então eu não achei muito caro. Eu tava louca por um terno rosa há muito tempo. Eu ia comprar ele no AliExpress. Só que o dólar tá muito alto, então não tava valendo a pena. E eu tenho muito medo de pagar caro, depois chegar e não servir em mim, sabe? Porque é complicado comprar roupa no AliExpress, na internet, principalmente na China, por isso, né? Porque engana muito o tamanho, o material e tudo mais. Então ali eu consegui pegar na mão, ver o material que é e eu vi que valeu a pena. E eu comprei também esse vestidinho aqui na Hering. Ele fica super... ele é bem feinho, mas ele fica muito fofo no corpo. Aqui, ó, ele é de puxar e ficar apertadinho. E daí tem a saia e ele ficou super compridinho em mim. Foi isso que eu gostei. Ele ficou no meu joelho. E daí eu posso, tipo, uma subidinha, ficar em cima do joelho, assim. Mas eu consigo na igreja, eu consigo usar salto alto. Então eu amei. E eu paguei 20 reais nele na Hering Aquilo, lá em Blumenau. É uma Hering enorme, daí tem um setor que é roupa Aquilo. Então você vai lá, pesa e eu não sei quanto que é o quilo, mas vale a pena. Eu sei que vale a pena. E é bem legal. Então, pra mim, foi isso. Agora eu vou começar com as coisinhas pra casa. Bom, tem algumas coisas pra casa que a gente não vai usar já. É provável que a gente use só na nossa ou na nossa próxima casa, algo assim. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Eu comprei esses potes, assim. Eles são de 3 litros. São enormes. Eu comprei 3 deles. Ele vem com tampa de plástico. Eu já comentei em alguns vídeos pra vocês que eu gosto da cozinha bem rústica. bem cara de antiga, bem cara de sítio. Eu gosto desse tipo de cozinha. E uma das cozinhas que eu gosto muito é a cozinha que passa no programa Tempero de Família, na GNT. E da cozinha que também passa na GNT, só que da Rita Lobo. A do Tempero de Família, eu não lembro o nome dele. Mas é um modelo... Rodrigo Wilbert, ele mesmo. E o que tem nessas duas cozinhas são esses potes, assim. Eles colocam trigo, colocam arroz, feijão, açúcar. E eles escrevem com a caneta permanente aqui. Eu acho muito lindo. Eu gosto muito. E por ser de vidro, né? Eu paguei 3 reais em cada um. Eu comprei 3. A intenção é colocar arroz, trigo e a outra a gente não sabe. Provavelmente feijão. Açúcar eu não vou colocar porque a gente não usa tanto açúcar. E daí fica empedrando. Pode ser muito grande. Demora muito pra usar. Fica empedrando. Mas as outras coisas eu vou usar. E daí quando eu usar eu mostro pra vocês. Eu acho que vai ficar bem legal. Bom, uma outra coisa que eu comprei e que tem a cara, assim, de antigo também. Pra cozinha. Foram uns copinhos. Eles são chamados de copo americano. É da Nadir. E eu comprei 8 deles. Ele é assim, ó. E ele é... Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, eu acho que vocês conseguem ver. Ele é todo listradinho. É tipo aquele copinho de bar, sabe? Eu acho ele muito fofo. Super cara de antigo. Eu comprei 8. E a intenção é não usar com bebidas, mas usar com sobremesa. Então, tipo, servir um mousse, servir um pavê, servir merengue, servir comidinhas, assim, sobremesas mesmo. Eu acho que fica legal. É uma porção legal. Ele deve ter o quê? Um... 190ml, mais ou menos, aqui não diz. Mas é muito legal. Eu achei muito fofinho. E eu vou usar pra servir sobremesa. A pessoa serve, tipo, botar brigadeiro, botar uns granulados ou aquelas bolinhas. Fica muito legal, né? Pra servir. E eu paguei super baratinho. Eu paguei 70 ou 90 centavos em cada um. Uma outra coisa que eu comprei foi um suporte pra botijão de gás. Ele vem com as rodinhas. Eu já tenho um, só que eu tenho dois botijões aqui. Só que eu tenho dois botijões aqui em casa. Um fica lá fora e um fica aqui dentro. Então, eu comprei pros dois. Porque senão, o botijão, ele fica manchando todo o piso, toda a parte em que ele tá. E daí, eu comprei pra não estragar, né? E também é muito fácil de mexer por ser rodinha. Então, fica bem mais leve. Porque o que fica aqui dentro de casa, ele fica cheio. Pra quando a gente tiver algo acabado nada, eu ter um pra repor, né? Então, é legal que tem a rodinha, é mais fácil de mexer. Porque ele tá cheio, é mais pesado. Uma outra comprinha que eu fiz e que eu amei foi esse carrinho supermercado. Eu paguei 9,99 nele. E ele é maravilhoso. Eu já tinha visto alguns bem, bem, bem inferiores e até mais caros. Eu vi esse carrinho há muito tempo no blog, eu, eu mesma, a Gabriele, que é da Gabriele aqui. Ela é aqui pertinho de mim, de Santa Catarina. E eu amei. E na época, eu acho que ela tinha pago 17,90. E eu procurei muito e não encontrei. E daí, do nada, eu fui lá pra comprar outra coisa e acabei achando ele vermelho. Como vocês sabem, a minha cozinha é bem no estilo vermelha, né? E eu vou usar pra decorar a cozinha ali de casa. A gente ainda não tá usando também. Eu tenho que ver onde é que eu vou usar, mas eu tô pensando em colocar aqueles temperinhos prontos. Tipo o Sazon, o Mais Sabor, esses temperinhos assim. Eu não uso muito esses temperos aqui em casa. A maioria das coisas que eu faço, eu tento usar temperos naturais, né? Nada muito artificial. Mas é bom a gente ter, às vezes, quer cozinhar um frango, algo assim. É bom ter. E daí ele vai ficar bonitinho aqui dentro. Eu acho que vai ficar legal. Talvez eu também use pra colocar chá. Não sei. Mas eu amei. E eu paguei 9,90. Tá muito baratinho. Tinha várias cores. Adorei. Quem é daqui de Rio do Sul, dessa minha região aqui, que eu sei que tem muitas de vocês que me assistem. E que quiserem, eu comprei no 1,99 que tem na rodoviária de Rio do Sul. Então, ali tem. Bem legal. Bom, agora são dois itens que eu comprei pra lavanderia. Um deles é esse pote aqui. Eu já tenho vários potes desse. Vocês sabem que eu amo. Ele é da Plasvale. Eu comprei esse aqui pra colocar o meu sabão ralado. Porque eu coloco em pote de sorvete. E ele tava com a tampa um pouquinho quebrada. Então eu decidi comprar esse aqui, que é muito fofo. Que combina com o meu balde de pinguim, que eu também uso na lavanderia. E a minha lavanderia é em tons de verde, vocês sabem. Então eu acho que vai ficar muito legal. Então eu comprei o pote. E eu comprei também um ralador pra usar só pra ralar o sabão. Eu tô amando usar o sabão ralado na roupa. Tô sentindo bastante diferença. Então eu comprei um ralador também. No pote eu paguei 5 reais. E no ralador eu acho que eu paguei uns 2 reais. Ele é bem simplesinho. Não é de inox. Eu queria um de inox, mas era bem mais caro pra usar na lavanderia. Não vale a pena, né? Então eu vou deixar ele bem seco pra ele não enferrujar. E vou cuidar bastante. Bom, esse item aqui também é algo que eu queria há muito tempo. Então eu fiquei muito feliz. Que é o meu de dispenser pra pia. Pra colocar a esponja e o detergente. Eu comprei nas lojas Kassol, lá de Blumenau. E eu paguei 22 reais. Eu amei, amei. Tinha nas lojas da van, mas eu não gostei do modelo das lojas da van. Tava 30 e poucos reais e era feinho, assim. Eu não gostei. E daí esse aqui eu adorei. Ele é transparente. Eu acho que vai ficar bem legal. Tinha uns super bonitos. Tipo vermelho, com inox, tudo. Só que era algo bem caro. E eu não sei como é que vai ser na minha casa. Como é que eu vou usar lá. Então eu fiquei com medo de investir em algo muito caro. E eu gostei desse daqui. Ele é bem fácil de tirar aqui pra você colocar o detergente. E daí vocês sabem que eu uso meu detergente com vinagre. Que é melhor pra lavagem da louça. E eu amei, gente. 22 reais e da marca COSA. Eu sei que tem várias outras marcas também que tem dele. Então é legal pra você procurar. E vale muito a pena. Deixa tudo bem organizadinho. E ocupa menos espaço na pia, né? Bom, outro item que eu comprei também no 1,99. Paguei 2,50, né? Porque o 1,99 não é mais o 1,99. É essa pazinha. Eu tava querendo uma pazinha pra usar aqui no quartelier. E daí o Xande comprou pra mim. Vem a pazinha e vem uma escovinha. E a escovinha é uma bailarina, gente. Olha que fofura. E daí prende aqui. Prende bem fácil. É bem... Fica bem seguro. E daí eu vou deixar penduradinho aqui no quartelier. 2,50. Achei muito legal. E eu... É pouquinha coisa que eu junto. Então fica muito fácil. Bom, agora vamos para os três últimos itens. Eu comprei essa forma de gelo aqui. Ela não é uma forma de gelo normal. Gente, ela é uma forma de gelo com carinhas, com emojons. É muito fofinha. Então ele tem feliz, bravo, assustado, chorando. Eu achei muito legal, muito legal. E eu tô pensando em usar pra... Não só pra fazer gelo, mas pra fazer tipo gelo de suco. Dá pra fazer também chocolate. Eu acho que vai ficar muito legal. Tô louca pra usar. Então eu comprei e eu paguei 2 reais. Eu comprei também um copo. Oh, meu Deus. Eu já tenho um copo assim que eu ganhei da loja Presente Evangelico. Se você não conhece, é muito legal essa loja. Ele é da Fanny Quita e eu uso muito esse copo. Mas, gente... É de pug, gente. Como que eu não vou comprar isso, gente? É da Plasvale. Ele é de plástico. Eu paguei bem baratinho nele. Eu acho que foi uns 9 reais. Ele vem com a tampa, o canudo. O canudo é bem simplesinho. Assim, eu não gostei muito do canudo. Mas pelo copo, gente, vale a pena, né? Puro consumismo, eu sei. Mas é muito fofo. Olha isso, gente. Gente, tem dois pugzinhos. Eu acho que eu vou deixar pra... Eu acho que eu vou levar lá pro meu trabalho, pra tomar água lá. Ele vem 520 ml, então eu sei que eu tô tomando... Se eu tomar dois copos desse, né? Por período, já tá bem legal. Então eu acho que eu vou levar pra tomar lá. E é muito, muito lindo, gente. Bom, e por último, eu comprei flores artificiais. Olha isso, gente. Olha isso, que arranjo mais lindo. Eu comprei pra fazer um arranjo aqui pra mesa de casa. Eu tava muito querendo flores, assim, realmente bonitas, sabe? Eu paguei nela 21 reais. É carinho, né? Mas eu acho que deve ser ainda mais caro. Então eu gostei, eu achei linda. E eu achei que valeu a pena. Eu comprei também flores secas, esses negocinhos, pra montar vaso. Eu comprei em lojinhas de 2,50. E eu vou mostrar num vlog pra vocês eu montando vaso. E eu pensei em comprar vermelha, porque a minha cozinha é em tons de vermelho. Mas eu acho que ia ficar tudo muito vermelho. Então eu quis optar por algo assim, em tons de creme, rosa. Que eu acho lindo, rosas dessa cor. Fiquei muito feliz com as minhas flores. Estou louca pra fazer o vaso e mostrar pra vocês. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau.